Nós estamos aqui com José Bertotti, ele é secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pernambuco. Eu já começo perguntando, Bertotti, por que há esse negacionismo? Qual é a origem e quais os interesses em negar as mudanças climáticas? Eu penso que a origem do negacionismo, no caso desse Brasil de Bolsonaro, é exatamente fugir das suas responsabilidades. Mas hoje não tem mais como você ignorar as mudanças climáticas. Produção extensiva de gado, desmatamento, são danosos da natureza e para a economia. Tanto que o Brasil perde mercado, não realiza as negociações com a União Europeia e com outros países do mundo, porque efetivamente não se coloca para utilizar o seu potencial e a sua capacidade de produção. Parte do setor empresarial acha e isso também é fonte de apoio para Bolsonaro, não vamos nos enganar. Então, essa relação capitalista, exploratória, predatória, ela se combina a exploração do trabalhador com a exploração da natureza. E aí o negacionismo ajuda nisso. Por quê? Porque aí entra essa mistura que eu estou lhe falando, de incapacidade, incompetência e falta de criatividade. Mas tem uma matriz ideológica também colocada aí. Porque isso permite que você aumente a taxa de exploração sobre determinados segmentos da economia, principalmente os trabalhadores mais frágeis, e o capitalismo fazendo com que a concentração de renda aumente a partir daí. Aí se cria toda uma lógica e uma argumentação. No entanto, os relatórios hoje demonstram que o que está em risco hoje é a vida e a existência da vida humana como a gente conhece ela. Ou seja, ou muda isso ou o capitalismo acaba com o planeta Terra. Nós estamos vendo aqui imagens de ações, inclusive, das polícias ambientais no Brasil, as dificuldades que enfrenta, o desmonte que houve nos últimos tempos, imagens aí de entrevistas do ex-ministro Ricardo Salles, que inclusive é processado na Justiça por facilitar, ele é processado por facilitar a venda de madeira, né? E o desmatamento, evidentemente, da Amazônia. Antes vocês viram imagens do próprio relatório, a entrevista coletiva do IPCC que foi mostrada para cerca de 7 mil pessoas, 7 mil jornalistas do mundo inteiro assistiram a essa entrevista coletiva. É uma entrevista coletiva muito bonita porque ela mostra o trabalho da ciência, uma junção de centenas de cientistas do mundo inteiro para tentar chegar a esses números que o relatório traz e a essas conclusões que a gente está tendo agora. Lá naquelas imagens, inclusive uma das coisas que é muito emocionante é você ver uma coisa que as pessoas se perguntam como é que vocês sabem que há 2 mil anos atrás o clima era X, né? Se não havia medição climática, não havia, enfim, a moça do tempo do telejornal. E isso 2 mil anos atrás, tempos de Cristo, né? Quer dizer, só que você vê na apresentação do relatório dos cientistas que vão ao fundo do mar, né? Buscar o que é que estava lá abaixo da superfície do fundo do mar, o que que está... O que gente que foi ao pico, né? De montanhas, nevadas, e tentou pegar ali material do alto dos picos para tentar ver como que estava aquele solo, aquele gelo, né? Ou nas próprias geleiras, né? Dos extremos da Terra. E essa gente se juntou, tudo isso, né? Todo esse material e avaliou, né? Você consegue ver há 2 mil anos atrás como era o clima na Terra, né? Isso é muito impressionante, é muito bonito. E isso é muito bonito. E aí Legenda Adriana Zanotto